O Brasil vem emitindo menos gases de efeito estufa e aumentou o número de áreas de preservação ambiental. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O Brasil está emitindo menos gases de efeito estufa. De 2004 a 2011, a emissão de gás carbônico, um dos principais causadores do aquecimento global, diminuiu em 84% nas atividades que envolvem mudança no uso de terras e florestas, como desflorestamento, queimadas e abandono de áreas. Até 2004, o setor de mudança de uso da terra e florestas tinha uma participação maior na emissão do dióxido de carbono. A partir de 2004, com a queda da taxa de desmatamento na Amazônia, essa contribuição também foi reduzindo. As informações são da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2015, que fez um retrato do Brasil nas dimensões ambiental, econômica, social e institucional. O estudo investigou onde estão os pontos de pressão no meio ambiente do país e procurou responder como está esse ambiente, ou seja, como estão a sobrevivência das espécies, de animais e plantas e a qualidade do ar e da água. Os incêndios florestais também diminuíram, de quase 250 mil focos em 2010 para um pouco mais de 115 mil em 2013, uma redução de 53%. O número de incêndios caiu em todos os biomas brasileiros e aumentou a quantidade de unidades de conservação da natureza, como reservas e parques ecológicos. Em 1992, as áreas terrestres protegidas representavam 5,4% de todo o território brasileiro. Em 2013, elas ultrapassaram 17%, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior do que os países Portugal, França e Alemanha juntos. As áreas protegidas têm uma influência na redução do número de focos de calor. Eles ocorrem em quase 15% das unidades de conservação no país. Tem também queimadas e incêndios florestais, mas é um percentual bem menor do que as áreas do entorno que não estão protegidas. Então, elas são também um fator que contribui para a redução do número de focos.